Então, a gente vai lançar um filme, ah, legal, e vai ser uma adaptação de um livro, ok? E o livro que a gente vai adaptar é do mesmo escritor de As Crônicas de Nárnia, gente, então é um livro super famoso? O que a gente vai adaptar nem tanto, ah, mas a gente vai fazer e vai divulgar em tudo quanto é lugar, falar muito dele, óbvio! E antes da estreia, a gente vai usar bastante na divulgação o fato de que o filme é uma adaptação desse livro, desse autor em questão. Claro, faz sentido. Se comprou os direitos de uso da obra, tem mais é que falar muito disso na divulgação pra fazer valer o dinheiro gasto, né? Imagina você pagar caríssimo pra usar algo, uma obra tão famosa, e não falar isso na divulgação. Seria até burrice. É, do que você tá falando? Qual parte exatamente? Como assim comprar os direitos de uso da obra? Pra você usar qualquer material que tem dono, você tem que pagar pro dono. Sério? Você tá zoando? É uma pegadinha? Que tem uma câmera ali que eu tô sabendo. Porque hoje em dia, com essa onda de influencer, tudo vira pegadinha. Você não pode mais comer um salgado na rua em paz, que vem alguém com a câmera escondida querendo te fazer passar vergonha, fazendo umas perguntas idiotas. Mas se não for pegadinha isso aqui, pior ainda. Porque então você achava que se você quisesse, você podia, sei lá, pegar o filme Cidade de Deus, montar um musical, transformar o Zé Pequeno em Zé Pequeno Sereias, sem ter que pagar nada pra ninguém? Eu, é... claro que não. Dizendo até que tem lógica que quando o Celso Russomano aparece lá pra tentar flagrar alguma irregularidade, eles tão colocando bem alto alguma música da Disney, porque eles sabem que esse vídeo vai ser derrubado do YouTube por conta de direito autoral. Não importa. Você sabe que ninguém vai acreditar que a gente não sabia, né? Não importa. A gente vai fazer o filme mesmo assim, e se algum jornalista descobrir e publicar que a gente não pagou os direitos autorais nem pediu autorização, a gente finge que nunca disse isso. A gente vai fazer até um trailer falando que é inspirado no livro e depois só fingir que isso nunca aconteceu. Mas hoje em dia na internet tudo fica registrado. Não importa. A gente deleta e edita todos os posts das nossas redes sociais e do nosso site que falem que o filme é a adaptação do livro. E aí a gente passa a dizer que o filme é um roteiro original. Não vai colar, né? Porque o print é eterno, como dizem. E tem ferramentas onde você pode conferir essas alterações no que foi escrito na internet. Não importa. Inclusive, logo depois de uma reportagem questionar sobre o assunto, a gente vai dar um migué postando que o filme, na verdade, é inspirado em oito livros. E coincidentemente, todos os outros sete já são de domínio público? Como que você sabe? Intuição. Mas o livro, afinal, fala do quê? São orientações do diabo ao seu sobrinho. Ele tá ensinando o sucessor dele a influenciar a mente das pessoas pra fazer merda. Ah, tipo o que a gente faz, né? A gente já fez até documentário mentindo que a repressão na ditadura não foi tão forte como dizem. Não importa. E também não é o nosso primeiro processo, né? Só por desrespeito ao direito autoral, tem mais dois rolando já. Não importa. Mas e aí? Como que fica o filme? Aí a gente engaveta o lançamento do filme e vê depois. Até a Paris Filmes, que iria distribuir o filme, vai informar que o filme saiu do seu calendário. Mas isso mancha a nossa imagem, não? Qual imagem? A gente já é famoso por ser negacionista e espalhar desinformação mesmo. Já foi até desmonetizado pelo TSE por espalhar fake news. Uma treta a mais, uma a menos. Nossa imagem é praticamente uma meia de adolescente, de tão suja. Só fico tranquilo porque ninguém aprovaria uma ideia dessa. E aí? Tchau. Tchau.